Vamos falar no Papo Céu sobre pimenta. Vamos cantar uma música. Hoje eu conheço Mamãe Passou Pimenta em mim. Quem não conhece essa música? Agora, então, agora. Quem não conhece essa música? Todo mundo conhece, né? Quem não conhece, foi noito Mamãe Passou Pimenta em mim. Então, aguento. Ah, então, obrigado. Vamos analisar pimentas. Gente, pimenta é uma boa, né? É a população, as populações, né? Tem gente, tem gente, gente, que não pode com pimenta. Tem gente, tá? Tem pessoas, né? Não pode com pimenta. Siga o rosto todo em mim. Gente, não come pimenta demais. Quem? Tá? É perigoso. Tá bom? Não come pimenta demais, porque é perigoso. É perigoso das pessoas, né? Pimenta demais é perigoso. Gente, não come. Come, tá? Pimenta, a gente pode usar um de cima, né? Come. Se você é acostumado a comer, 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 tá? Você pode comer. Para quem está iniciando na pimenta, tá? Quer comer, tá? Ah, eu quero comer. Come, tá? Eu amo, 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 pimenta, tá? Amor. Eu experimentei, tá? Primeiro, é dedo de moça. Gente, você sabe como é dedo de moça? Antes, na boca, é mais antiga. Eu comi, tá? A minha mãe, tá? Cora e Dinha, né? Eu comi, deu de moça, tá? Eu... Só que eu... É acostumado a comer, né? Só acostumado, né? Hoje é comer o sereia de pimenta. Quem me deu o sereia de pimenta, gente? É o cara, tá? Que está assistindo o meu canal. Tem o cara, tem uma pessoa, tá? Que tem o meu canal, o meu amigo, o Ângelo, tá? Tá? E as duas, tá? Que assiste o meu canal, tá? Eis que me deu a sereia de pimenta, tá? Muito bom! Muito bom, gente, a sereia de pimenta. Muito bom! Tem pedocinha, tá? O ginal... Tem uma aridinha. É com a anja, né? O docinho mistura com a pimenta. Tá gostinho de docinho e com a aridinha, né? Calma, né? Eu comi a minha ex... Ah! Ah! Eu me assustei! Que bom! Eu amei! Amei, 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 amei! Amei! Eu dei que começar a comer. Era um sereia de pimenta, tá? Eu amei, tá? Ah! O cara da assistente, o meu índice, tá? Aí é... Ah! Os outros são da minha chaleia de pimenta! É esse cara que tem o meu canal, tá? O nome do cara é Angelo. O nome é Angelo. O apelido é Angelo. O apelido... O nome... Eu não me amo... Eu... 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 Adoro que é Angelo. Desde... Pitocinho... Eu me chamava de Angelo. Né? É o meu. Tá? E a moeda é a Xoxi. Os dois, gente... Que assistem o meu canal. A Xoxi e o Angelo. Angelo e Xoxi. Tá? Muito, 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 muito obrigado, tá? Para assistir meu índio, tá? Muito obrigado, tá? E diga, Ângelo, para mais pessoas no meu canal, tá? Muito obrigado por assistir, tá? Aquele dia do que você escreveu no meu canal. Muito obrigado, Ângelo. Muito obrigado. Gente, para não ficar muito curto, tá? Gente, não esqueça de dar o like, tá? O meu índio, de como adiar com os meus amigos, tá? E se escreveu. Toma. Tá? Tchau.